Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e o papo sério dessa semana é sobre a Bethesda. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a Bethesda e sobre o fato de eu achar, no caso, uma teoria que eu estou propondo aqui, que é o fato da Bethesda ter perdido a mão, ter perdido a magia dela. Mas antes de começar o vídeo, eu já peço pra você curti-lo e inscrever-se no canal, acessar a nossa campanha no apoia.se e barra Critical Hits e também clicar no sininho ao lado do botão da inscrição para você receber avisos quando nossos novos vídeos saíram. Vamos começar então? Eu acho que a Bethesda perdeu um pouco a mão, cara. Eu acho que a Bethesda perdeu um pouco a magia que colocou ela, na verdade, num ponto onde os fãs simplesmente toleram todas as merdas que a Bethesda tira na cabeça dos fãs e falam, ah, a Bethesda é assim mesmo, mas pelo menos os jogos dela são bons e tal, blá blá blá, aquela coisa de fã da Bethesda que porque fala que, ah, porque é só resolver isso com mods ou, ah, Skyrim é assim mesmo e assim vai. Por que que eu estou falando isso? Bom, pra começar, Fallout 4 não foi a mesma coisa que Fallout 3 e muito menos do que Fallout New Vegas, que é de longe o melhor Fallout da companhia. Mesmo naquela época os jogos da Bethesda já eram bastante bugados, quem dirá Fallout New Vegas, né? Mas Fallout 3 também era bastante, Skyrim nem queira dizer. E, bom, pelo menos naquela época os jogos compensavam em qualidade. Aí, bom, ano passado a gente teve o Fallout 4, que não foi grandes coisas, esse ano a gente teve o Skyrim, que também saiu bugado, cara, eles conseguiram relançar um jogo de 2011 cheio de bugs ainda, quer dizer, os caras tiveram, ah, o quê? Eles tiveram 4 anos, não 5 anos, desculpa, a gente tá em 2016 já. Eles tiveram 5 anos pra consertar o jogo, não consertaram tudo e lançaram o Skyrim no Xbox One, no PC e no PS4 com bugs que eles ainda tinham da versão antiga e com alguns bugs novos, porque, afinal de contas, bug nunca é demais em jogos da Bethesda. Além disso, não bastasse tudo isso, eles ainda lançaram o Dishonored essa semana passada, agora, pra PC, PS4 e Xbox One e, em termos de qualidade, em termos de jogo, o jogo é bom. Eu não gosto de Dishonored, mas isso é questão minha. Mas, nos reviews que saíram, eles falaram que, tipo, o Dishonored é um dos melhores jogos que já se jogaram e tudo mais, porém, a versão de PC foi agraciada com uma bela tonelada de merda, porque, afinal de contas, não se consegue mais lançar um jogo pra computador que não seja cheio de bugs. No caso, no problema de Dishonored no PC aqui, é a otimização. Muita gente com hardware parrudo tá tendo sérios problemas pra fazer o jogo sustentar 60 frames por segundo, não importa em qual configuração. Se tu baixa a resolução, tu baixa as texturas e tudo mais, o jogo não tá mantendo 60 FPS. Quer dizer, fã de PC é um pouco chato também com isso, né? Na verdade, até gostaria de falar sobre isso depois, mais pro final do vídeo, mas, ainda assim, o jogo deveria rodar no médio, geralmente o médio é as texturas que tu vê no PS4 e no Xbox One, ele deveria rodar no médio a 60 FPS numa boa, e não é o caso quando tu tem uma GeForce 1080, por exemplo, 1070. Cara, essas placas de vídeo, elas são muito boas, elas têm, assim, olha, o equivalente a mais potência do que o PlayStation 4 Pro tá sendo lançado agora. Então, quer dizer, era pro console, aliás, era pro PC aguentar numa boa o jogo. E não é o caso, não é o caso. O jogo tá tendo quedas de FPS e tudo mais, e a Bethesda, inclusive, liberou algumas ideias do que os fãs podem fazer pra não caírem nesses problemas, basicamente, não der alt-tab por nada nesse mundo, feche todos os programas. E algumas maluquices, na verdade, estão acontecendo no Dishonored, que, às vezes, cai a prioridade do jogo nos processos do Windows, e aí o que acontece? O jogo começa a ter quedas de FPS. Tem gente que conseguiu resolver isso usando um outro programa de terceiros que aumenta a prioridade do jogo toda vez que ele cai. Mas, convenhamos, né? Isso aí é culpa da Bethesda. Isso aí é coisa que a Bethesda já deveria ter resolvido. E, na verdade, a Bethesda meio que tem uma atitude meio preguiçosa, meio que ela se aproveita, na verdade, da boa vontade dos fãs, porque tem muitos bugs em jogos da Bethesda que não são consertados porque eles não precisam gastar dinheiro com o programador pra fazer isso. A comunidade moda vai lá e resolve, sabe? Tipo, ah, tem bug em tal coisa, ah, baixa um mod e resolve. Não é assim, cara. Tu pagou pelo jogo. Tu pagou pelo jogo e tu espera que a companhia que entregou o jogo entregue ele com qualidade. Não é, por exemplo, é a mesma coisa que tu propor, tipo, na faculdade, por exemplo. Entrega um trabalho pela metade e o teu professor fala, ah, teu trabalho tá cheio de dinheiro. Ah, não tem problema, aquele colega ali vai consertar pra mim de graça. E, por isso, tu não pode descontar a minha nota. Ou tu tem que me dar um desconto menor. Não, não é assim que funciona, cara. Quando tu paga por um jogo, tu espera que a companhia que fez ele entregue ele com qualidade. Afinal de contas, é o teu dinheiro que tá sendo colocado ali, É o teu trabalho que tá sendo colocado ali, é o tu suor do teu dia a dia que tá sendo colocado ali. E tu merece receber um negócio entregue com qualidade. E, bom, outra cagada da Bethesda recentemente foi a seguinte. Eu até postei sobre isso no Christian Hitz e ela é uma posição da Bethesda no mundo todo. No mundo todo, a Bethesda só vai entregar cópias pra review dos jogos dela Um dia depois do lançamento dos jogos. Quer dizer, todo mundo que quiser comprar um jogo da Bethesda não vai saber de antemão se ele vale ou não a pena. E a Bethesda tá fazendo isso porque ela acha que os jogos que recebem cópias pra review depois do lançamento só, ela acha que as empresas e os fãs já acham preventivamente que o jogo é ruim, que o jogo tem problemas. E aí, pra evitar isso, ela resolveu fazer o que? Ela não vai adiantar cópias de todos os jogos que ela faz. Não, ela vai pegar e vai colocar todos os jogos que vão receber cópias pra review só depois do lançamento. Quer dizer, ao invés de tu atestar, ao invés de tu matar no peito e dizer Não, nossos jogos tem qualidade, a gente banca isso. A gente vai liberar cópias antes do lançamento, pra todo mundo que quiser fazer o review do jogo, possa atestar que os nossos jogos tem qualidade. E ao invés dela fazer isso, não, ela vai lá e diz Não, a gente, na verdade, a gente prefere proteger os nossos produtos de avaliações externas. A gente diz, não, compre os nossos produtos, confie na gente cegamente. Façam as suas encomendas, pré-encomendas dos jogos antes, porque a gente garante que o jogo vai ser lançado antes, mas a gente não quer que ninguém tenha uma opinião de antemão sobre os jogos pra vocês consultarem. Quer dizer, ela poderia muito bem fazer uma coisa, tomar uma decisão em função dos jogadores, mas na verdade ela tomou uma decisão em função dos interesses dela, em função de proteger os interesses dela. Quer dizer, a gente nunca mais vai saber de antemão se o jogo da Bethesda é bom ou não. A gente vai ter que comprar, a gente vai ter que gastar dinheiro em cima desse jogo, ou a gente vai ter que esperar uma semana, duas semanas depois do lançamento do jogo, pra ver reviews e pra ver se o jogo vale a pena ou não. Isso é uma atitude totalmente contra o consumidor, né? Isso é uma atitude totalmente contra os fãs. E a Bethesda toma esse tipo de atitude porque ela sabe que os fãs têm uma certa boa vontade com ela. Se fosse a EA, por exemplo, que tomasse essa atitude, se fosse a Ubisoft que tomasse essa atitude, a gente tava aqui botando fogo dentro do quartel-general da EA e da Ubisoft, a gente tava invadindo a EA e a Ubisoft, a gente tava fazendo textão reclamando, a gente tava xingando, a gente tava querendo a cabeça dos franceses lá da Ubisoft, ou dos americanos da EA. E não é o caso com a Bethesda. A Bethesda, na verdade, meio que tá tomando umas atitudes como a Warner tomava antigamente. A Warner ia lá e tomava as atitudes mais poluncus do mundo e as pessoas davam um voto de confiança porque a Warner fez Batman, coisa e tal, ela tem jogos bons e tudo mais. Até no próprio lançamento do Shadow of Mordor, ela foi toda tipo, não, nós não vamos liberar cópias pra review do jogo antes do lançamento porque nós não queremos. E no final das contas, Shadow of Mordor foi um dos melhores jogos de 2014. Quer dizer, tu tá abusando da boa vontade dos jogos, dos jogadores, aliás, até que um dia tu lance um Batman Arkham Knight da vida e aí a tua confiança, o teu voto de confiança dado pelos jogadores, acabe completamente. E isso é questão de tempo de acontecer. Isso é questão de tempo, infelizmente. Eu torço muito pra que não seja com o próximo Wolfenstein porque o The New Colossus parece... Ai, desculpem, gente. Depois o almoço é foda. Eu torço muito pra que não seja com o Wolfenstein e o The New Colossus porque o Wolfenstein é uma série de jogos sensacional. Eles conseguiram dar um gás novo ao Wolfenstein, a Doom e tudo mais. Apesar de que é a Machine Games e a ID que estão cuidando desses jogos, então eu não acredito que seja com eles que vai acontecer isso, mas sim, muito provavelmente, com o próximo Skyrim ou com o próximo jogo que saia pra PC mesmo, que não sejam os da ID. Que sejam, provavelmente, o próximo RPG, né? Afinal de contas, a Bethesda... Se vocês não conhecem a história, na verdade eles fizeram o seguinte. Eles pegaram e portaram o Skyrim pro Xbox One e pro PS4 um ano antes de começarem o desenvolvimento do Fallout 4, aliás. Pra aprender a mexer com a engine do jogo. Aí eles foram lá e fizeram o Fallout 4. Aí agora eles aproveitaram que eles já tinham pronto o Skyrim e relançaram o jogo pra faturar uma grana. Afinal de contas, todo mundo gosta de dinheiro, né? E aí agora, provavelmente, eles devem estar trabalhando em cima do The Elder Scrolls 6, já faz algum tempo. Depois de adquirir todo esse know-how em cima da engine do Skyrim e do Fallout, no caso. E aí eles provavelmente vão anunciar um novo The Elder Scrolls em 2017, pra final do ano, talvez, ou pra 2018. E aí torçamos pra que ele não seja uma grande cocôzão gigante em termos de otimização, em termos de bugs e tudo mais. Mas, né, se por um acaso a Bethesda seguir o que a gente tá acostumado a acontecer com ela, eu espero que as pessoas não tenham bocejado por causa disso, mas... Ah, inclusive você está respirando manualmente agora, acabei de sacanear você, mas se por um acaso a Bethesda lançar esse próximo The Elder Scrolls 6 aí, vai ser aquela coisa, não vai ser... provavelmente vai ser cheio de bugs. E outra coisa que também a gente pode dizer no... Será que a Bethesda tá perdendo a magia dela? É The Elder Scrolls Online, né? Nunca engrenou, sempre... A impressão sempre de The Elder Scrolls Online foi ruim. Então... né... Parece que eles não fizeram nada pra resolver esse problema. Bom, essas são as evidências, né, de que a Bethesda talvez tenha perdido a magia dela, vamos descobrir daqui a um ano, um ano e pouco, provavelmente, com a continuação de Skyrim, com The Elder Scrolls 6. Bom, galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, escrevam os favoritos aí, deixem seus comentários, não se esqueçam de apertar o botãozinho do sininho aí do lado da botão de inscrição pra receber as notificações dos nossos vídeos. E até a semana que vem com mais um Papo Sério. Tchau!